Me dá o YouTube, por favor. YouTube, vem pra cá, toalha podre. Vem pra cá, vem pra cá, Tommy Gretchen. Atenção, Brasil! Quantas pessoas temos aí? Quantas pessoas temos agora online? 30 mil! Mantemos a audiência. É você. Você é o responsável. Você! Me dá um abraço. Vou dar o seu abraço, senhor. Vou apanhar. Eita! Dê um abraço, senhor. Vai apanhar em novo. É gratidão, é gratidão. Veja a ingratidão do ser humano. Veja a ingratidão do ser humano. Mas a vira é essa. Traz o energético pra ele, pra gente começar. Vamos lá. Não vai, não? Não quer tomar nada pra... Pra aquecer? Ele não quer. Não, não, não. Ele já foi pesado agora. Brasil, Manoinho! Dê as costas. Você vai começar bonzinho, vai. Dê as costas. É melhor. Neste lado. Ele. Nossa, o peso do passarinho. Tô no pé, senhor. Campeão. Calma a boca. Campeão brasileiro. Deixa o YouTube aí, jegue. Que comecem as apostas. Quantos, 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 é, 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 nocautos, não, quantos, como é, quantos golpes ele aguenta? Atenção, meu Brasil, vai reunir. Quantos? Olha, voltou o pai dele, o Corno lá, voltou. Segura aí, segura um pouquinho antes. Voltou, o pai dele. Rapaz, eu não tenho culpa não, meu filho. O Júlio Barros. Olha, agora ele botou a mãe dele também. Eita! Ele tá dizendo que o pai e a mãe dele é... Eu não posso fazer nada não, meu amor. Sai daqui da brincadeira, vá. Dá vontade, né? Você está pronto. Ainda bem. Aquecido? Sim. Pronto mesmo? Vamos lá, peraí. Ajuda aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, vamos lá, vamos lá. Energia, vamos lá. Vamos lá. Boa sorte. Que a força esteja acontecendo. Isso. O YouTube quer agora, se ou não? Sem golpes. Quantos? Sem golpes. 25 golpes. 25 golpes. Temos, nesse momento, 30.500 pessoas online. 30.500 pessoas online. 31 mil? Você, é você. Você é o responsável pela sua audiência. Me dá um abraço, vai. Quando eu tiver um filho, vai ser toalhinha podre. O próximo. Que suba audiência. Que suba audiência. Atenção, Brasil. Quantos golpes? Quantos golpes toalha podre vai suportar? Quantos golpes? Cinco golpes. Cinco chaves. É chave, Cheves. Não é o nome daquele negócio. Cheves. Cheves, de direita. Você é bom de direita ou de esquerda? Direita. Direita. Se fosse de esquerda, eu ia estar seba fora aqui. Comunista safado. É, é do PT. Saia. Tem gente aí dizendo que você não aguenta nada. Nada. Mas a gente vai comprovar. Aguenta ou não aguenta? Aguenta. Atenção, Brasil. Vamos melhorar a situação. Um bom saco que se preze tem que estar protegido para não rasgar. Não é? Chega aqui. Chega aqui. Com apenas uma luva. Com apenas uma luva. Um chefe de direita. Brasil, Maradinho. Prepare-se. Atenção, Tome. Ei, você rasgou. Ele rasgou. Vira pra cá. Vira pra lá. Quem mandou eu rasgar? Vou deixar ele de costa. Pronto? Agora vai. Isso aqui é pra mim olhar. Pronto. Não olhar nada. Não precisa olhar nada. Isso aqui não é uma batata, não. Vai ficar aí, vai. Deixei quieto. Pronto. Segurei. Atenção. É agora. Aqui, Tome. Aqui. Pulmão, tá? Pulmão. Vem. Mais pro meio. Mais pra cá, né? Pra cena pegar. Mais pra cá. Atenção, Tome. Atenção, Tome. Com toda energia. Aquece. Aperte. Atenção, hein? Atenção. É agora. Tá pronto? Quantas pessoas temos online, Liz? 32 mil pessoas. 32 mil pessoas online. Atenção. 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 O nosso herói sem capa. Ele disse, eu quero ser o saco de pancada Siqueira. Mais uma vez, eu quero contribuir com a audiência da TV brasileira. E aqui tá ele. A ele. O grande orgulho do povo brasileiro. O nosso atleta. O nosso representante. Ele. Ele. Quem? Tu olha a pôr, gente. Tu olha a pôr, gente. Tu olha a pôr, gente. Atenção. Quantas pessoas online, hein? Quantas pessoas online, hein? Atenção. 32 mil e 500 pessoas online. E o pessoal disse que ele aguenta 10 golpes. 10 golpes, outro disse que ele aguenta 24, outro 32. Vamos ser honestos. Pessoal, um número real, né? Um número real. Tá bom? Um número real. Vocês é quem decidem. Eu não posso dizer nada. Eu não quero... Eu não quero... Ah, é um golpe... Tá, é demais, né? Atenção. Tá pronto a toalha? Não. Oi? Não. O quê? Não tô, não. Tá pensando que isso aqui é o programa do Silvio Santos? Aquele... Quer uma bicicleta? Quer trocar pelo... Pega a vareta? Brasil. Pode morrer. Pode ter uma hemorragia interna. Pode. Mas tudo pela audiência. Eu estou colocando o meu nome, a minha vida em risco, por vocês. Porque eu tenho palavra. Se eu disser que eu faço, tá aqui. Eu estou aqui pra fazer com vocês. E não seria mais um sacrifício, uma mais ou uma menos, que eu deixaria de fazer a televisão do jeito que vocês gostam. Brasil! Eu sou assim. Eu me coloco à disposição de vocês. Quantas pessoas temos online, Elis? 33 mil pessoas. Minha Nossa Senhora da Conceição, padroeiro de Palmares. 33 mil pessoas online, gastando os dados do final de semana no celular. Olha aí, ó. Só o toalha que você vai fazer. Só o celular. Só o toalha-côde faz isso. 33 mil pessoas. E se chegarmos a 34 mil, Siqueira, o que vai acontecer? Lógico, ele vai fortificando. Ele vai se sentindo mais. Aquece, vai, vai, aquece. Olha, olha o poder do atleta. Vejam, vejam a energia. De um Holyfield. Olha, olha, olha. O Ederson Schofre. O Popó. O Zé Aldo, Zé Aldo. Olha, olha a energia. Mostra, mostra, mostra a feição. Mostra a feição dele. Vejam, vejam. Fecha mais, fecha mais. Fecha mais. Gente, olha o ódio. Olha o sangue. Olha as veias aparecendo. Olha, olha, olha o veneno saindo. Meu Deus do céu. Quantas pessoas online temos, Elis? 33 mil e 500 pessoas. Aê! Aí você pergunta, Siqueira, e se chegar a 34 mil? Nós vamos chegar. Tome, você está pronto. Tô. Treinou, treinou muito. Comeu batata doce o dia todinho. Bateu 34. Só me avisa quando bater 34 mil pessoas. 34 mil pessoas. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero a sua ordem. 34 mil pessoas. 34 mil pessoas online. Para vocês verem o que é um treinamento. De um lado, o toalha podre, o nosso saco de pancadas e academia. Do outro, Tommy Gretchen, o nosso atleta. Boxeador. Boxeador. Pugimista. Treinado. Com rock. Stallone. Schwarzenegger. Vantan. 007. Ele treinou com todo mundo. Os mercenários. E a bugger bota todo mundo no mercenário. Tudo. Já está cansando, né, meu filho? Elis, quantas pessoas temos online, Elis? Beirando os 34. Beirando. Beirando. 34 mil pessoas online. Brasil, a emoção está no ar. Tô me seguindo no show do Roberto Carlos em dezembro. Brasil, e se chegarmos a 35 mil? O que está aqui, Elis? 35 mil pessoas. O que é 35 mil? Para um Brasil tão grande? 35 mil. Ambulância, ok. Nunca se sabe. O que pode acontecer. Quantas pessoas temos agora, Elis? 34 mil e duzentas pessoas. É para aplaudir de pé a igreja. Isso é mais um case de sucesso. Para de reclamar. Inscreva-se em nosso canal agora. Seja um vencedor. Seja um lutador. Seja um atleta. Brigue pelo povo de cada dia. Você pode. Todo canto tem um sabido e um otário. O que é, Elis? Não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. E aí, Elis? Não, 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 não. 35 mil pessoas online. E se chegarmos a 36 mil pessoas, o que poderia acontecer? O que poderia acontecer se chegássemos a 36 mil pessoas? O que é, o que é, tem que ser uma cidade pequena do interior? Veja o sangue nos olhos desse homem. Veja o sangue nos olhos, a força, a vontade. Olha! Está saindo fogo na nuva. E se chegássemos a 36? Meu Deus, o que poderia acontecer? O que poderia vir? Eu não consigo mais segurar. A emoção já está a flor da pele. Quantas pessoas temos agora, Elis? Brasil? Temos 35 mil e 800 pessoas online agora. E o povo mandando dinheiro. Mandando dinheiro para os bandidos e para o meteorote. Esse dinheiro vai todo para lá, para a Santa Casa, lá de casa? Brasil? Brasil? 36 mil pessoas online! Aê! Faça jus. E se chegássemos a 37? Então, faça jus a esse público que te adora. Faça jus a esse povo brasileiro que, neste momento, está se sentindo na Olimpíada de você, com a bandeira do Brasil. Quantas pessoas online, Elis? 36 mil e 300, Brasil! Não posso mais esperar. Tenho que seguir o programa. Toma! É... Time! 36 mil e 800. 37 mil! Com tudo, com tudo, vai! Sensacional, Brasil! Outra, outra, com tudo! Calma, calma! Agora aquela voadora, voadora! Ei, fica aí, fica aí! Terminou na brincadeira? Atenção, Tome! Aquele golpe que Van Damme lhe ensinou! Vai! Aê, Brasil! Sensacional, Brasil! Sensacional! Sensacional! Atenção, Tome! Atenção, Tome! Atenção, Tome! Atenção, Tome! 38 mil online! Não é possível, gente, não é possível! Não, não, não acredito! Olha o replay, olha o replay! Por favor, vamos ir! Olha o VAR! Sai da frente! Olha o VAR! Gente, olha que sensacional! Sensacional, Brasil! Cadê os aplausos? Olha, 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 olha! É o fim da besta fera! Quantas pessoas temos online em Lissa? Meu Deus! Você tem seguro! Aqui tem plano de saúde! Brasil! Temos 39 mil quinhentos! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não... Você vota e vota e vota e tá subindo, Geg! Subindo! Fica aqui! 39 mil quinhentos pessoas online! Online! 39 mil quinhentos! É inacreditável, Brasil! Brasil Se bater 40 Se bater 40, o que poderia acontecer com ele? Comigo? Ficar cego? Não, não tem problema Quebrar o pescoço? Ficar aleijado? Não fica falando besteira, não Peraí, eu quero isso 40 mil pessoas online Toca a música dele, toca a música dele Toca a música dele aí Toca a música dele, não merece, merece, merece Jobson, toca a música do toalha Eu não aguento tanta emoção Ele está procurando o LP, as faixas É uma fita cassete Pega a caneta e volta a fita 40 mil pessoas para ver uma porcadinha Toalha podre, toalha podre, vem pra cá O Brasil inteiro quer ver você se lascar Toalha podre, é um homem de sorte 41 mil! Estou que medo da morte Toalha podre, estou torcendo por você Mas até o fim do ano você vai morrer Vai morrer ou não vai? Vai! Toalha podre, em nome da audiência brasileira, posicione-se De novo? Bússica, Jobson Traz o saco 41 mil pessoas Brasil, é farta do que vem mesmo da televisão Ainda temos patrocínio Tome Primeiro, o aquecimento Quantas pessoas vão online, Elisa? 42 mil pessoas online Eu já vi gostar de merda, mas Eita menino, é? Está aí Calma Não bote essa raiva toda Calma, você quieta, tela a boca Saco não fala E se chegarmos a 43? E se chegarmos a 43 mil online? Eu não acredito Isso não pode ser possível, não é possível 43, bateu Meu Deus, meu Deus Aleluia 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 E se chegarmos a 44? E se chegarmos a 44 mil? E se chegarmos a 44 mil? Se bater 44 mil? O que poderia acontecer com a doleia podre? Meu Deus do céu Chegamos a um ponto insuportável do pico de audiência desse programa? Cai na boca Não sabemos mais o que fazer 44 mil pessoas online Aplausos Meu Deus Será que a gente chega a 45 mil? Será? Eu não acredito mais Eu acho que já estourou Todos os limites da TV Os dados do pessoal estão acabando Eu acredito que a gente não chega a 45 mil Eu acho que não Eu acho que não Não sei porquê, mas eu tenho esse pensamento Lamentável Eu estou sendo até pessimista, né? Mas 45 mil Tudo pra ele Vamos lá A toalha Atenção, Tome Um golpe baixo Espera aí É a capa Não sei pra que eu vou falar Não, vai, vai É o povo tapinoso Não sou louco, não 46 mil pessoas Isso é um recorde O que aconteceu? Estão querendo a morte o rapaz, né? Agora Vai Fique quieto Saco não fala 47 mil Vamos pra cá Pra cá, pra cá Toalha podre Nosso herói Se passando por saco de pancadas De uma academia Ele se ofereceu Chave enclado e registrado Aqui ao povo brasileiro Que ele se ofereceu Direitos de imagem Tudo meu Quantas pessoas ele disse? 48 mil 48 mil Não, vamos quebrar Vamos quebrar a internet Minha gente Se sobrar Se bater 50 mil Você vai ter um aumento De serviço De serviço Fique na sua Você tá dando audiência Quem manda sou eu Fica aí Brasil Será que a gente chega 50 mil online? Eu não acredito não Eu não Sinceramente Eu não acredito não É muita gente Esse horário Olha Eu não sei Mas se Se bater 50 49 mil Estamos com 49 mil Minha gente É momento de emoção É momento É momento de energia Neste programa Calma Não faça isso agora Só quando eu mandar Em Não é Dona e Dona e Dona De 18 Se sobra 50 mil 50 mil 50 mil 50 mil Vamos lá Vamos subir Vamos subir 50 mil E você De qualquer lugar do Brasil Comece agora Inscreva-se Para o nosso canal Prepare-se Porque se bate 50 mil Vocês vão ver O que vai acontecer Atenção 50 mil Quantos eu tenho Elis? Quantos eu tenho Elis? Quantos eu tenho 49 700 Meu Deus do céu Falta pouco Falta pouco Falta pouco E o Brasil Tá pedindo 50k 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 Eu pensei que era Ford K Mas não K é mil 50k Vamos lá Atenção Brasil Vai bater Vai bater 50 mil Gente Eu não tenho mais Eu não tenho mais Como agradecer Eu não tenho mais O que dizer Tome É agora Tome A Cunha Tome É Brasil Sim Se bater 55 Ei Acabou o programa Não Minha calma Volta aqui Aldeira Você tá subindo Eu vou tirar A tua agora Vem Ah tá caindo Tá vendo aí Tá vendo Vai Olha que golpe lindo Vamos lá Agora quem vai bater Sou eu Deixa comigo Aqui é técnico Eu estudei judô Karatê 51 mil Voltou a subir Tá vendo Voltou a subir Não, não precisa Não, é melhor Colocar Não, vai pra mim 52 mil pessoas Deixa comigo Feche os olhos Não, é pior Coloca Entra a mim É uma Deixa eu me concentrar Cala a boca Rapaz O que? 52 mil e 500 É agora Sai Se afaste Se afaste Se afaste Tire as crianças Da sala Coloque a lança Não, aqui é Aqui é Crianças Cala a boca Crianças Crianças Não façam isso Em casa O que você quer fazer? O que você quer fazer? Não, não Atenção Não reaja a um assalto Para esses golpes Que eu vou ensinar agora Não façam isso Tá? Isso é para uma pessoa Preparada Que nem eu Não façam isso em casa Não façam Como é que está A audiência lista? É, não é possível Não, só vai subir Não, estão pagando Vem E até eu cansei Vamos mudar o saco Zé Saca Vem cá Obrigado pela sua contribuição A audiência brasileira 53 mil Eu não quero mais nem contar 53 mil online Meu Brasil E se chegarmos a 54 mil O que é 54 mil? 54 mil 54 mil 54 54 Meu online 54, só 54 Brasil 54 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 Sobe, eles? Não sobe não, é mais não Tu é ruim, eles Tu é ruim Eu não sou herói, não Eu não sou herói, não 54 54 Quer ver subir Volta o toalhão Aê, toalhão Vem Vem Ah, não Vem Quer ver subir? Quer ver subir? Respeite o seu colega Vem Meia cá Meia cá Quer ver a audiência subir? Veja o que é potência Você vai ter seu programa logo Eu já estou visualizando Domingão do toalhão Aí vai me suportar Onde que é o baiano? O pessoal apoiou Só lembrando o seu E agora é isso? 53 Ô meu Deus Caiu 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 Brasil 50 quanto mandaram, ué? Brasil Se bater 54 Se bater 54 Eu chamo Zé Saca pra apanhar 54 Eu boto toalha podre De folga Se você gostar realmente dele Você vai dizer Libera a toalha Dê a carta de euforia 54 54 54 Atenção Brasil É Cala a boca Elis 53 Colou Colou É Báfia É Báfia É Báfia É Báfia Não, não é possível Tá colado A gente tava indo bem Acelerando, pisando Aqui no meio Vamos lá Elis Recuperamos Abaixo 50 mil Mas 50 mil não é 50 mil, né? 50 mil não é Zé Zé Zaca, vem a carta Vamos aumentar Não, o Zé, o Zé Zé, prepare-se Vai sair álcool pra tudo que é lugar agora Tome Você tá pronto? Tá pronto? Estou Estou Sensacional Brasil Sensacional Parabéns, parabéns É dublê, esse bicho é doido Esse bicho é dublê Esse bicho é dublê É dublê